E agora a gente volta com o noticiário de trânsito para te contar que foi enterrado em Lusiânia o corpo do motorista que morreu no fim de semana na BR-040. Lembra disso? O carro dele foi atingido por um outro carro, um outro motorista, que segundo a polícia dirigia bêbado. Pois é, o motorista que segundo a polícia provocou o acidente está preso. Ele deve responder por homicídio com dolo eventual, porque ao dirigir bêbado ele teria assumido o risco de provocar o acidente.